Eu gostaria de ver aquilo, por acaso... Sabe que o copo vai ser nosso? É, vamos ver... Quantos é que o... O estádio também lá tem um? Vai aqui um gajo ao meu lado já Eu gostaria de foder um jogo só para ver aquela merda Vai já um cabrão Ui, já vem um gajo para me apanhar Vou ter que ir Eu vou para o estádio, acho que não dá aí ninguém Vou pegar o estádio Vou ter que ir mais rápido Cabrão no helicóptero já foi com o cara Mas como é que ela chegou de lá tão rápido? Não, está ali um, um já vai para lá O outro do hospital já vai para lá Já apanhou, já apanhou Tá? Não é aberta? Eu vou ter que ir para lá Eu me pergunto Eu me pergunto O outro do hospital já vai para lá Vou pagar... Eu tenho que atropelar Caralho... vai tudo para o mesmo sitio Eu tenho que atropelar Eu quero lhe a muir Bora, bora... Já mete mais umas moedinha Só para ver aquela merda, só para ver como é que é que ele está. Olha vou atrapelar este cara. Olha azar. No outro dia fiz isso, atrapalhei um português e ele, olha foda já fui. Já aterraram dois helicópteros lá. Está tudo aí para o lado, não é brincadeira. Olha já que acabamos ozeiro. Aterraram o parque só para ver, só para a gente espiar a cena. O barco está todo foda. É que é o barco. Está a despertar o que é que isto tem. É isto, é isto. Estou aqui. Será que antes, nem me lembro. Então metam os zombies a andar. Está a dar, vem ter limpo isto tudo. Onde é que andam os zombies? Andam. Activate zombies event. Ah caralho. Que elecora entre zombies? Isto não é eles? Eu não tenho bala de casa. Está ali um zombie, eu tenho machote. Ah, temos que matar para ganhar acesso. Ok. É este que é o jogadorzinho aqui. É, pode? Foda-se, larga-lhe. Ei. Não tem um. Oi, está a aterrar um. Ah, vai para o caralho com o helicóptero filhado da puta. A sério, meu irmão. Fez bem, fez bem. Eu vou dar-nos o próprio helicóptero. Foda-se. Já percebeu, o que é é esse banco? Já percebeu? Já percebeu. Já percebeu? Mega confusão. Bom, o cagalha não cai. Eu estou perdido. Oh, nossa senhora. Tomei um monstro. Tínhamos que dar cabo de uma moedinha para ver ali acertar Olha aqui um gajo É tá 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 É foda-se aqui É foda-se aqui É foda-se aqui Olha aqui um gajo Pay attention, you'll be out there suit You're up next mate, get ready 2 gajos 1, 2 gajos Ah e mais um gajo Vamos por aqui Ah merda não consegui matar o terceiro Não tinha visto o terceiro gajo Depois tem que juntar para matar os gajos todos Oh mas é bom sítio Caímos cá em baixo mas tínhamos de trazer logo armas Quilicóptero é bom sítio Caralho eu matei para lá zumbis Como o caralho E ah tem que acampar das zumbis Não parece que minha equipa... Eu matei para aí os mitos zumbis certeza Temos de ir depois ao menu para ver quanto é que eu matei E Type-73 mesmo aqui Olha então esta merda também mudou Olha vai te a foda com a Type-73 não é certo um único tiro E aí caixa já ao teu lado Ah caiga nas caixas que eu já tenho uma slanted Ah já vejo uma slanted Ah já vejo uma slanted Ah já vejo uma slanted Pois Já curte-se Ah é bom Ah pá está engaçado Está A gente teria que experimentar para ver Estou a fazer um vídeo assim depois já posto aí Caralho tanta x... Eu ainda por cima apanhei logo uma shotgun boa Caralho ta 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 Matei lá tantos mas Eu sou tão nenhum homem não meia quantos é que matei Mas a merda não conta Podia ter aqui um kill Mas eu já dava 30 pontos cada vez que matava um Ah é? Estou mexendo Era Então veja lá tu Eu tenho 875 pontos Tu tens 450 e ele só tem 100 Mas também matei 2 gajos ainda Eu matei um gajo mas mesmo assim ele veio os lumbis também Veio para a E3 acho que eu só consegui matar 3 que estava de pistola O mal foi ter-nos lá deixado o helicóptero para a próxima arrependermos logo o helicóptero Foda-se ah mandas aquela merda que o caralho Foda-se Então fiche fiche O gajo podia era ficar com o helicóptero e levantar-me pois ah Levantar-me pois ah Matava os lumbis todos só o teu helicóptero Aquele spot lá em baixo estava-se perpente a copar Mas deve dar para ir para a outra parte do barco também Temos que ver aquela merda Oh quando não for novidade Olha acredito que quando eu vi o estádio abri o sol para ir um mês depois é que lá fui A primeira vez Também eu Também eu Foda-se aqui estava agora quente Olha aqui no meu PC não diz quanto é que é que és o Rei Ah um minuto ainda Depois deste eu vou sair um bocadinho Olha aqui Não Calma não Aquilo está ficando vc Qual é o outro? Qual é o outro? Qual é o outro? Olha aqui que é só não Estão deslizando. Relocate na zona da mesma. Está mordido, não é? Sim, vou tentar. O cabião, o cabião, o cabião é o que faz? Ah ok, já sei como é que é. Carrega-se no botão Playstation. E dá só o som do chat. Não basta os efeitos especiais, senão não consegue resolver passos no caralho. Não, não. Não, mas às vezes estamos no avião, quando estamos a começar, com uma barulheira. O volume e o efecto é o do espaço também, então vou deixá-lo no máximo. É o do espaço e das caixas. O resto pode tirar tudo. O volume de jogo, baixas, baixas. Eu acho que é assim, pelo menos eu tenho assim configurado e o meu está bacana. Olha ali um gajá em cima do telhado. O local está no botão de contrato. 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 Atenção do botão de contrato. Ah, o cabrão, lança-rocares. Filha da puta mesmo. Bora puxar, bora puxar. Já tirei um colete. Caralho, eu falhei o tiro de snapper. O gaj mandou-me o botão de contrato. No botão de contrato. Não fugiu, bora. Vai tomar ninguém? Aqui. Opa, eu a deito uma outra atrás. Ah, outra atrás eu não morri. Ok, você? Ajuda-me, ajuda-me! Boa, 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 boa. Max, fica sem armas. Fica sem balas, foda-se. Dá-me o teu dinheiro para ir comprar o Kaká. Marca-me uma sorte para sair do do lado. Se conseguir entrar no carro, eu ainda ia buscar as minhas armas. Apanhei o carro e vamos lá saltar a carreira. Caralho que eu preciso apanhar balas. Mas sem dizer com o carro, senão não vai dar para ir à Vi Station aquela. Já tenho dinheiro para ti, peraí. Deixa-te ficar por aí. Que é para não morrermos todos. Eu tenho aqui dinheiro, quatro... Eu tenho já para ele. Eu vou buscá-lo já. Vá para cá, fica aqui. Marcaste a Vi? Sim, sim, marquei. Marquei e já desmarcou-te ali. Mas é o tipo é para daqueles gachos. Tá tá, mas depois vamos ficar aqui no descampar. O melhor é irmos andando para aqui, não? Para estas coisinhas. Para ali ou para aqui? Minha Saúde e vólica! Pensa a sua左. Juntos. Seja com o carro. Tua. Vólica e vólica. Vamos lá, não vai subir uns. É, não vai subir uns. Certo, só quelim. Certo. Eu... Vó. Conseguiste apanhar as armas? Consegui. Não tens coletes nenhum? Tenho, tenho um agora. Como é que eu falhei aquele tiro, caralho? Cabrão, foda-se, termiu-me todo com o caralho do lança-roca. Obito-te-te. Vamos apanhar um grande descampado. E aí não há ninguém. Sejitaram um gajos aqui. Olha temos a caçada ativa. 79 gajos Devia ter ido a baixo de 300 comprou um e-b, meu. Mas agora esta parte. Vamos pôr aqui. É que está a perda. É que está a perda. Acabou de ter ido a baixo de 300 comprou um e-b. Olha, venda ali, venda ali Conseguiste ver alguém? Aqui é 50 metros? Vem aqui perto, vamos atacar aquela coisa Aqui, move-a Olha, olha a far A far não é nova Tem silenciador, a porta de arma Aqui, venda ali Nem precisas ir, João Miguel Ah, preciso, preciso Só tenho caras de balas, preciso de balas da AR Olha tanto carro aqui Vem aqui, vem lançar rockets Preciso de balas da AR também Eu? Preciso de balas para carro Para carro eu tenho aqui Para carro eu tenho aqui Olha, duas, sniper Nice Olha aí, vem um caminhão, um jeep Deixa-os ir, deixa-os ir, são três Foi ela ou outra equipa É que se tivesse mais balas 45, 45 Não voltas Se voltares a passar aqui Cais logo, se voltares a passar por aqui Cais logo Para caso não vai Ele também precisava de ir lá Olha, vem agora Tem colete, sou Ah, cabrão Vou mandar uma granada Manda, manda, manda Está na frente da casa Ah, não saiu, cabrão Saiu Aqui Não, está aí Está bom, está bom, está bom Não, está aí Não vai ficar sozinho Caralho, o gajo foi Não, ele não percebe Sou, 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 sou o teresse O gajo está abrindo Estão disparando lá em cima O gajo está ali Se conseguiste? Ah, vou, 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 vou Já ouvir aqui Estou a ver, eu vou tentar mandar isso na quadra O gajo Ah, deixavas o gajo meter os cornos para a fogo Desapareceu Vais puxar? Cá cá Ah, não, vou, vou só ouvir Ah, não vou puxar nada Ah, vou só ouvir Se tiver óleo Se tiver de pôr Coiso, mate-los Bora, bora, vamos ajudar 25 metros dois Ah, está muito alto, gajo 24 metros dois Vamos lá, vamos lá 18 metros, eu sou o Campatos Os metros são dentro do local Os metros são dentro do local